Nós voltamos com mais uma aula de informática para concursos, ainda falando sobre segurança da informação. Agora vamos falar sobre o termo boato. Boato, professor, eu sei o que é, mas em informática costuma aparecer nas provas o termo hoax, em inglês, e aí é bom lembrar que hoax significa boato. Mas o que seria isso em relação à segurança da informação e aos golpes de internet ou as fraudes? Um boato é simplesmente o que o nome diz, é uma mensagem falsa que foi enviada para muitas pessoas com a intenção ou de denegrir a imagem de uma pessoa, denegrir a imagem de uma empresa ou difundir uma informação viral falsa, que na verdade muita gente pode acreditar e aí de repente já é tarde demais para recuperar a credibilidade da pessoa, da empresa. Isso é o que a gente chama de boato. Então vamos ler lá a descrição teórica sobre boato. Acompanha comigo. Mensagem que possui conteúdo alarmante ou falso e aponta como autora alguma organização importante. Observa, a princípio quem leu hoax, quem leu boato não sabe que é um boato, porque a mensagem foi enviada como se fosse de uma empresa importante. Observa que possui conteúdo alarmante ou falso e aponta como autor alguma organização importante. Quer dizer, quando tu lê o boato, vamos imaginar uma mensagem dessas falsas, está lá assinado por empresa X, que é uma empresa mega importante. E aí tu acredita, porque dá a impressão que é verdadeiro, que é daquela empresa. Vamos imaginar que aquela empresa declarou que nesse e-mail, que tu não sabia que era falso, é claro, que ela vai encerrar todas as atividades no Brasil. E aí tu imagina que ela tinha ações na Bolsa de Valores. E aí tu imagina que um monte de gente começa a acreditar nesse boato, nessa falsidade e começa a se desesperar, porque tinha ações dessa empresa, começa a vender e caem as ações dessa empresa. Claro que eu estou dando um exagero aqui, mas é só para te perceber que quando a gente fala sobre boato hoax, é qualquer mensagem falsa com algum conteúdo extremamente alarmante e que se dissemina muito rapidamente pelas redes e pela internet. E dá como autora uma organização importante, uma empresa com credibilidade. Então as pessoas acreditam que era verdadeira essa informação e um repassa para o outro. Só dali a um tempo se descobre que era falso, mas aí de repente já pode ter sido tarde demais para vários estragos que essa mensagem falsa pode ter dado. Então se surge na prova o termo hoax, lembra que é apenas um boato, é uma mensagem que tem um conteúdo alarmante e falso, obviamente, e mostra ser autora dessa mensagem, se mostra ser uma organização com credibilidade, mas que na verdade era um terceiro se passando por aquela organização para disseminar essa mensagem falsa. Isso nós vamos chamar de hoax e também é uma fraude, também é um ataque, um golpe que nós temos aí muito hoje em dia em relação à internet. Por isso a gente tem que ficar muito ligado também nessa historinha para a prova. O hoax então lembra boato, ok pessoal? Beleza? Se gostou do nosso vídeo, tu já sabe, não esquece, marca gostei, isso é bem importante. Até o nosso próximo vídeo. Bons estudos!